Vamos iniciar então o nosso webinar de hoje, intitulado Descubra o potencial da utilização de data loggers em ensaios de aquífero e monitoramento de níveis. Aqui, rapidamente, uma breve fala sobre a Water Services and Technologies. A empresa foi criada no início de 2017 e possui uma equipe técnica e com uma vasta experiência internacional. Atuamos em algumas frentes de prestação de serviços de consultoria para alguns setores, mineração, empresas do setor de bebidas, abastecimento de água em várias indústrias. Aqui no Brasil nós trabalhamos para diversos clientes, botões de cimentos, Coca-Cola Fensa, Nexa Resources, Anglo Gold, Kazan, Vale, CBMM, entre outros. E nós também somos representantes oficiais exclusivos da Waterloo Hydrogeologic, desenvolvedora dos programas Visual Mode Flow, de modelagem hidrogeológica, do Aquifer Test, software de análise e interpretação de testes de bombeamento, o Hydro Geo Analyst, de gerenciamento de dados e o AquaCam, de análise hidrogeoquímica. Somos ainda canal parceiro da Bentley Systems, que tem aí diversos softwares consagrados, já na área de geotecnia, principalmente, com o Plaxis e o Plaxis LE, que é o antigo Soil Vision. E somos representantes oficiais e exclusivos também da Vanessian Instruments, que é a fabricante dos sensores divers para monitoramento automático de águas subterrâneas, que nós vamos falar um pouquinho melhor hoje aqui nesse webinar. E também temos a nossa frente aí de treinamentos, com cursos online e presenciais, agora em pandemia a gente não está realizando, é óbvio, mas trabalhamos assim também e temos cursos personalizados para quem tiver interesse. Além dos cursos pagos e gratuitos, nós oferecemos alguns webinars, né, como esse aqui. Realizamos workshops, disponibilizamos ainda de webinars e outros conteúdos no nosso canal no YouTube e temos ainda a Water Services and Technologies Academy, é uma nossa plataforma aí de ensino online para cursos gravados. No momento temos apenas um lançado, curso de hidrogeologia aplicada à mineração, mas em breve iremos disponibilizar outros cursos lá também. Dentre nossos treinamentos, vários temas relacionados à hidrogeologia, hidrogeoquímica, hidrogeotecnia, gerenciamento de dados, enfim, uma vasta gama aí de temas recorrentes nos nossos treinamentos. Bom, vamos entrar então, sem mais delongas, no tema do nosso webinar, com o intuito de mostrar um pouquinho o potencial do uso de sensores dataloggers em monitoramento de níveis, como a automação do monitoramento de poços. Pode trazer muita qualidade para ensaio de aquífero e principalmente confiabilidade no monitoramento de poços. Bom, vamos iniciar falando de uma forma geral dos principais desafios quando se trata de monitoramento de nível d'água. Existem vários, vários desafios, custos operacionais com equipes de campo, mas essa parte financeira, digamos assim, a gente não vai tratar tanto. Aqui vamos tratar mais daqueles desafios de qualidade do dado em si. Dificuldades em obter os dados no campo, como problemas de acesso ao ponto de monitoramento, obstrução do poço, esses desafios, como que eles podem ser superados. O controle de qualidade das informações, isso por vários motivos, seja por erro de leitura durante a coleta, exatidão dos dados em função do desgaste de medidores de nível manuais, além de erros de anotação dos dados coletados, fazendo ali várias coisas ao mesmo tempo, ou uma letra que não entende direito depois, ou mesmo na transferência dos dados para uma planilha de interpretação no escritório mesmo. E por fim, talvez aquele desafio mais complicado de reverter, que são as poucas quantidades de dados para uma melhor análise, uma melhor interpretação, enfim, uma conclusão técnica mais robusta e embasada. Falando um pouco das vantagens de se ter um monitoramento de nível automatizado, de novo, não vamos entrar aqui no mérito de custos, há em geral um valor considerável, sim, a ser dispendido para aquisição de sensores dataloggers, mas também um ganho, se tratando de economia do valor à melhora de campo da empresa. Para não entrar nesse mérito que vai de caso a caso, vamos focar novamente na questão dos dados em si. Então, utilizar um sensor com um datalogger permite que você consiga programar, por exemplo, o intervalo de amostragem do teu nível do poço, seja de tantos em tantos segundos, horas ou dias. Ou seja, você planeja a frequência de monitoramento que você quer, instala o sensor lá no seu poço e deixa ele fazendo as coletas para, posteriormente, você faz a coleta total desses dados, depois de alguns dias, semanas, meses, enfim. É um ponto bastante vantajoso desse tipo de automação. Um outro ponto é a qualidade em si do dado amostrado e a confiabilidade nesses dados. Há uma drástica redução de erro, reduzindo a possibilidade de erro humano na medição, na anotação, enfim. Geralmente, são sensores bastante calibrados e preparados para trabalhar com uma precisão milimétrica. É um ponto interessante também, dependendo, lógico, da forma de coleta de dados, é a possibilidade de monitoramento em tempo real desses pontos. Por fim, o fato de que esse método de monitoramento está sendo requisitado em diversas legislações ambientais, justamente pela questão de confiabilidade dos dados. Bom, existem alguns sensores dataloggers no mercado, alguns que de vocês já devem conhecer. Nós aqui da Water Services and Technologies, trabalhamos em nossos projetos e somos novamente revendedores exclusivos. Os sensores estavam nessa em Instruments, os equipamentos conhecidos como a família Diver. Algumas empresas como o Vale, CBMM, L-Hoyst, Grupo Petrópolis, a VLE Logística, utilizam também os Divers para monitoramento de água. Vamos destacar aqui com o intuito de apresentar mais uma parte técnica desse tipo de produto. A Vanessing é uma empresa holandesa, criada no fim dos anos 30, é uma referência mundial na fabricação desses sensores, que são transdutores de pressão, os sensores de nível, principalmente para a área de geotecnia. Um dos diferenciais desses sensores é a qualidade desse tipo de equipamento e o fato de ter o datalogger interno, que possibilita ele de armazenar esses dados internamente. A família Diver, aí tem alguns equipamentos que vamos destacar melhor logo mais, mas são transdutores de pressão, com sensor de temperatura, o datalogger interno. Eles já vêm calibrados de fábrica, o que é muito pertinente, porque alguns desses equipamentos que existem no mercado, eles demandam a calibração em campo. São equipamentos bastante compactos e que, dependendo da utilização, possuem uma bateria interna que pode durar cerca de 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, conforme muito a amostragem que você vai utilizar. Bom, transdutores de pressão, como funciona isso? A unidade de medida de pressão que o Diver adquire é em centímetro de coluna d'água. Ou seja, você vai instalar o Diver, médio nível d'água inicial, instala o Diver no poço a 5, 10 metros abaixo do nível d'água e assume que aquela pressão de coluna d'água acima do transdutor como sendo o nível d'água naquele momento que você está fazendo a instalação. Somando a pressão atmosférica, pelo software do equipamento, ele faz isso automaticamente. A partir daí, toda a variação de nível do poço, para cima ou para baixo, vai variar a quantidade de coluna d'água acima do transdutor e assim na pressão de coluna d'água e essa variação dessa variação da pressão da coluna d'água que é usada para determinar o nível do poço. Um pouco sobre cada um dos equipamentos, a aplicação deles. O TD Diver e o Micro Diver são utilizados para monitoramento de nível por períodos loucos, assim como os demais, geralmente para ensaio de aquíferos também, teste de bombeamento. São projetados para até 10 anos de uso, como a gente falou anteriormente, conforme a amostragem. O TD Diver possui uma memória para armazenar até 72 mil medidas. A grande memória permite que você colete, por exemplo, uma amostra a cada 15 minutos por dois anos, o que também não é limitante, essa quantidade de 72 mil medidas, porque a partir disso os dados vão sendo sobrescritos. Então, basta você descarregar os dados e continuar utilizando o sensor normalmente. O Micro Diver tem uma memória um pouco menor, ele armazena até 48 mil medidas sem precisar sobrescrever. Aqui são duas fotos de um projeto da Order Services and Technologies. Um outro ponto bastante positivo, então, entra aí como um dos potenciais desse tipo de medição automatizada, que são a utilização dos data loggers, se tratando de projetos em lugares inóspitos ou de difícil acesso. A utilização dos divers é crucial para nós, porque é um projeto, esse em específico, no interior do Pará, em que a gente precisa mostrar com regularidade e não tem como despender uma equipe ou manter uma para fazer esse monitoramento, seria muito custoso. Então, com os divers instalados, nós conseguimos o intervalo ideal de amostragem, de tantas em tantas horas, e podemos fazer a coleta dos dados de forma mensal, trimestralmente, como for melhor. É uma solução bastante interessante para esses projetos em lugares que o acesso acaba sendo mais restrito, em lugares mais remotos. O Ceradiver tem as mesmas capacidades do TD e do Microdiver, com o diferencial do revestimento de cerâmica que ele possui, que o coloca aí à prova de corrosão. Por isso que é um equipamento recomendado para monitoramento em águas mais salinas, com o pH mais ácido, em aterros sanitários, por exemplo, projetos de monitoramento em mineração, depósitos de rejeitos, enfim. O CTD-Diver, assim como o Ceradiver tem também as características do TDI e do micro, também possui revestimento de cerâmica, sendo a prova de corrosão, com o grande diferencial que é a medição de condutividade elétrica da água. É muito indicado para observação e monitoramento em aquíferos costeiros, de cunha salina, análise de qualidade da água, correlacionando a condutividade elétrica com o permanenato, por exemplo, em projetos de remediação de áreas contaminadas, monitoramento de poluição em aterros, enfim. E por fim, o Baro, o Baro Diver, é um sensor que mede a pressão atmosférica, não fica submerso no poço, fica a poucos metros aí da boca do poço, e tem o intuito de, com a medição da pressão atmosférica, propiciar a compensação barométrica dos dados a nível do poço, desconsiderando, então, a pressão atmosférica. Geralmente, um baro é suficiente para fazer a compensação de vários poços, desde que eles estejam até um raio de 20 quilômetros, e estejam em cotas semelhantes. Ainda rapidamente, aqui, sobre a parte mais técnica dos equipamentos, a questão de aquisição de dados, então, como adquirir os dados do sensor depois de medir pelo período desejado? Existem algumas formas, a mais simples delas é a aquisição manual, em que você retira o sensor de dentro do poço e o conecta na unidade de leitura. Assim, os dados são descarregados no computador, através de um software, o DiverOffice, que a gente vai ver logo mais, que faz o gerenciamento dos dados. Uma outra opção, de uma forma de aquisição de dados semi-automática, digamos assim, é através do Smart Interface Cable. Para essa solução, é necessária a instalação do sensor conectado a um cabo óptico. Através desse cabo óptico, você vai conectar o Smart Interface Cable e descarregar os dados diretamente para o computador. Então, você teria que levar o computador a campo. Aqui um exemplo de como que funciona. Então, a resposta do sensor na instalação, com relação à pressão, foi um teste que nós fizemos utilizando o Smart Interface Cable. Então, ao mesmo tempo em que estávamos fazendo a inserção no poço, nós vimos em tempo real os dados do sensor. O Diver estava programado para fazer a leitura de meio, meio segundo, salvo engano. Como falado anteriormente, o sensor é um transdutor de pressão. Então, ele vai fazer a medição de pressão acima dele. A gente percebe aqui, por volta da hora 9h44, que ele está medindo uma pressão de cerca de 880 centímetros e a gradativa inserção do sensor no piazômetro. Há o aumento dessa pressão, conforme ele vai sendo inserido. O Diver alcança o nível d'água cerca de 99,63 metros de profundidade. E, em seguida, é colocado cerca de 1,5 metro abaixo do nível d'água. E aí, a grande variação de pressão, contabilizando essa pressão de coluna d'água, a gente percebe nitidamente aqui acima do nível. É um teste realizado que a gente fez a inserção de 50 litros de água no piazômetro. Um volume de água que seria suficiente para elevar o nível d'água cerca de 30 metros. E a gente percebe uma variação muito pequena. Uma variação de cerca de 2 centímetros no nível do poço. E, poucos segundos depois, o nível estabilizou novamente, que indica que o piazômetro já estava conectado ao aquífero. Um outro método de aquisição é através do DiverMate, em que o sensor também deverá estar conectado por um cabo óptico. Assim, não precisa sacar o sensor do poço. Uma das grandes vantagens. Você conecta o DiverMate no cabo e ele armazena os dados numa memória interna para, posteriormente, serem descarregados no seu computador de uma forma bastante rápida de coleta. E existe ainda a solução automatizada de transmissão de dados, através do DiverLink. Este equipamento é conectado ao cabo óptico, ligado ao sensor, e faz a transmissão dos dados através de tecnologia 3G, 4G, por um chip de telefonia móvel, até um servidor FTP do cliente, ou seu mesmo, através de um e-mail também, ou para o DiverHub, que é um portal na nuvem da própria Vanessing para a gestão dos dados de monitoramento. Existem algumas outras soluções, que nós aqui da Order Services em Tecnólogos trabalhamos também, que é a transmissão via Wi-Fi. E aí nós temos a Auro Tecnologia, um parceiro nosso que desenvolve esse tipo de tecnologia, a tecnologia nacional. Como a gente visualiza os dados coletados dos sensores, então? Tanto para a visualização, quanto para a configuração do sensor, a gestão dos dados, a Vanessing fornece gratuitamente o DiverOffice. É um programa de fácil uso, uma plataforma bastante amigável e simples de usar, que faz a configuração do sensor, do seu transdutor de pressão, em data log, em que você define o intervalo de amostragem, por exemplo. Ele está disponibilizado em português, além de outras sete línguas. Você pode inserir, então, a profundidade em que o Diver foi instalado, o nível da água inicial do poço, a altura da boca do poço. Se ele tem os dados de um Barodiver, por exemplo, faz a compensação barométrica de forma automática. E existe também o DiverField, que é um software usado mais para uso em campo, para visualização dos dados, a plataforma mobile, digamos assim, touchscreen do DiverOffice. Um exemplo só de como os dados são visualizados no DiverOffice, já compensados, então você cria o seu projeto, o seu poço, descarrega os dados do sensor e ele mostra os dados de nível de água, pressão e temperatura. Se os dados não estivessem compensados, eles estariam oscilando, não tão contínuos assim. Como eles já estão compensados é justamente pelas variações de pressão atmosférica. Por mais que seja recomendado o uso do Barodiver, caso você tenha as medidas de pressão atmosférica por um barômetro, enfim, você pode inserir manualmente também, sem problemas. Bom, vamos ver aqui um exemplo da configuração do Diver utilizando o DiverOffice. Você pluga o Diver na unidade de leitura e esta na porta USB do seu computador. Então, ele vai inserir aí a unidade de leitura, a unidade de leitura no computador, abre o DiverOffice, clique em Diver, coloca o nome do ponto de monitoramento do seu projeto, intervalo de amostragem, aqui no caso uma leitura a cada hora, e vai em Programar. O Diver Programado, você pode iniciar a medição clicando em Start, com a opção de determinar se inicia a medição imediatamente ou no momento futuro para iniciar as medições. Nós recomendamos determinar um momento exato para iniciar, porque assim você consegue sincronizar todos os seus pontos de amostragem para realizar a medição. Todas em conjunto, acaba sendo mais vantajoso. E aqui um exemplo da instalação do Diver em um posto de monitoramento. Nosso amigo aqui, então, vai medir o nível no tempo T0, o nível estático do posto no momento da instalação. Depois, para depois repassar lá no DiverOffice. vai amarrar o sensor e deixar ele preso na tampa aí também do posto. E vai deixar o sensor ali pelo período de amostragem necessário. Como aquela programação que a gente viu ali, era de hora em hora, então nesse tempo aí o sensor teria realizado 10 leituras. E aí seguiria com o procedimento novamente de colocar o sensor na unidade de leitura, para descarregar os dados, no caso desse método de coleta de dados, utilizando a unidade de leitura. Bem, aqui nós temos o DiverHub, que é um portal da web, em nuvem, que centraliza os dados de monitoramento de água subterrânea para a gestão desses dados. Você pode criar mapas, gráficos interativos, com base nos dados de monitoramento, ver seus pontos de monitoramento em mapa, inserir informações desses pontos, fotos, enfim. Ele é muito utilizado para os dados vindos do DiverLink, na solução de telemetria, mas também pode ser usado para a gestão dos dados adquiridos pelos outros meios de coletas manuais que a gente viu. Então você consegue ter uma visão do hardware e do equipamento, também bem interessante, bateria do sensor, quantos medidas já fez, enfim. Aqui um exemplo da série temporal de nível de um poço no DiverHub, essa parte de baixo. Quanto mais dados você possui, intervalo e frequência de amostragem, logicamente, são melhores os dados. Então, esse foi um geral pessoal dos equipamentos da família Diver, os sensores transdutores de pressão e datalogues, os modos de coleta de dados e visualização desses dados. Bom, vamos entrar agora na parte aplicada do uso desses equipamentos, com alguns estudos de caso, e como a medição automatizada traz um benefício incrível. falando brevemente de algumas aplicações que a Wire Services and Technologies realizou, utilizando esses equipamentos e os resultados de diferenciar todos esses tipos de equipamentos. A primeira aplicação que vamos falar é a de monitoramento de nível de longo prazo. Dados de alguns anos, de dados de nível e precipitação, são três pontos que foram analisados nesse estudo, um piazômetro mais raso, um piazômetro intermediário e um profundo. Aqui no caso, a gente está vendo o piazômetro raso. Não é um poço multinível, são três pontos diferentes, de fato, monitorados em profundidades distintas. Essas linhas azuis são os dados medidos pelos sensores, sensores Diver. Esses triângulos menores são os dados de medição manual. Esses dados de medição manual foram feitos para uma verificação dos dados amostrados pelo Diver, para assegurar que as medições estavam corretas. Nós temos aqui uma quantidade muito maior de dados amostrados pelos sensores, que a gente percebe muito sustentado por essa quantidade de dados. É quando a gente faz a comparação dos dados de precipitação com os dados de nível, é que existe essa correlação positiva. Ou seja, o aumento do nível d'água conforme a quantidade de precipitação, a gente consegue concluir que o aquífero é bastante influenciado pela precipitação. Então, o aumento do nível com os picos de máxima precipitação. A coleta manual talvez não permitisse uma interpretação tão robusta. E o ponto interessante aqui é que essa amplitude de variação de nível só é realmente observada por conta da captação automática dos dados, em intervalos sequenciados de uma forma mais contínua. Então, esse pico, essa amplitude aqui é que acaba sendo bastante interessante em comparação com a amplitude que a gente observa, por exemplo, pelos dados de coleta manual. Se os dados, se esporadicamente, por exemplo, apenas os dados fossem coletados de forma manual, sem uma sequência, uma frequência maior, não seria possível observar esse tipo de variação momentânea, essa amplitude momentânea do poço, essa correlação da precipitação e influência das chuvas no aquífero. Talvez não ficaria tão claro, como, por exemplo, aqui, o nível de precipitação com essa amplitude pontual ali, sem o dado manual para corroborar essa interpretação. Aqui os dados dos piezômetros, dos níveis intermediário e profundo, desse mesmo estudo. Nós percebemos que continua havendo essa correlação positiva entre os dados de precipitação e os dados de nível dos poços, porém, principalmente na parte profunda, no piezômetro profundo, se não houvesse a medição automática, os dados de correlação seriam muito pouco expressivos, talvez nem seria possível ver com os dados de medição manual essa correlação. Bom, vamos para a segunda aplicação. O segundo estudo faz parte de um grande projeto desenvolvido pela Water Services, que já foi tema de um webinar aqui, inclusive, caso tenham curiosidade, podem visualizar o nosso canal no YouTube. Aqui nós vamos apresentar uma parte apenas, uma pequena parte dos resultados, que foi diretamente influenciada, nesse caso, pela utilização de sensores. Então, foi pela amostragem automatizada desses níveis. E essa parte está bastante relacionada a testes de bombeamento e de interferência. De uma forma bem resumida, bem sucintamente, o que nós precisávamos determinar nessa parte do estudo, então, era o cone de depressão dos poços de bombeamento, tanto de forma isolada de cada poço, quanto de forma conjunta, correlacionando os dados de todos os poços, a classificação dos aquíferos e os parâmetros hidrodinâmicos dos poços também. O que nós utilizamos, então, para realizar o estudo? Foram sete postos de monitoramento, em que nós bombeamos cada poço de captação durante 72 horas e fizemos o monitoramento, então, desses sete piezômetros de forma automática e nos mesmos intervalos de tempo, com a leitura sendo realizada a cada minuto. Para esse estudo, a gente utilizou um diver para cada poço e também o barodiver para fazer a compensação barométrica. Então, de forma bem simples, vamos estimar que fosse ter uma equipe fazendo esse tipo de análise de forma manual. Bom, primeiro, uma análise a cada minuto não seria possível, seria necessário um intervalo maior entre cada leitura. Além disso, a gente ia precisar de sete equipes, uma para cada poço, em três turnos diferentes para conseguir realizar a medição durante todas as 72 horas. Ou seja, seria um tipo de teste bastante custoso, mas saindo até desse método de custo, a chance de erro mesmo em alguns dados, eventualmente, ou a falta de precisão, talvez não fosse trazer a confiabilidade dos dados. Aí entra o benefício da automatização das leituras. Nós vamos ver aqui o que esse grau de detalhe nos trouxe em termos de dados. Então, bom, para localizar brevemente a área de estudo, aqui, formação Cauê, ao lado da formação Gandarela, com o contato alinhado aqui a essa estrada que nós vemos. Ambas as formações são também unidades aquíferos, aqui os pontos que estavam sendo mostrados. estavam sendo monitorados enquanto o P00, nesse quadrado amarelo, estava sendo bombeado. Esse posto está localizado na formação Gandarela. A vazão usada nesse bombeamento foi de 60 metros cúbicos por hora e os resultados obtidos com esse bombeamento por hora. os pontos P1, P2, PZ3 e PZ4, que estavam localizados na formação Cauê, não tiveram rebaixamento dos níveis, uma variação nula. Porém, o PZ7 e o PZ8, localizados na formação Gandarela, tiveram uma variação de aproximadamente 2 metros e meio e o PZ6, localizado também na formação Cauê, também teve uma variação pequena de 7 centímetros, mas foi uma variação. Uma variação. Analisando de forma manual, talvez, esse poço, esses 7 centímetros estariam dentro da margem de erro, que é um número muito pouco expressivo, mas nesse caso, nesse estudo, esse foi um dado bastante expressivo e importante. O que nós tiramos disso? é que os pontos localizados na formação Gandarela tiveram uma influência maior do rebaixamento durante o bombeamento do P00 do que os pontos localizados na formação Cauê, ou seja, há uma conectividade baixa entre os dois aquíferos, mas como visto pelo P06, mesmo que baixa, existe sim essa conectividade entre os aquíferos, mesmo que milimétrica. agora aqui, o mesmo estudo, só que fazendo bombeamento no P01, localizado na formação Cauê, uma taxa de vazão maior de 167 metros cúbicos por hora, os poços P08, PZ7 e PZ4 localizados na formação Gandarela e o poço PZ6 localizado na formação Cauê também, assim como o P01 que foi o bombeado, não tiveram variação de nível. Houve até uma recuperação nesses postos, como a gente pode perceber. Mas nos pontos P03 e P02 localizados na formação Cauê, mais próximos do poço bombeado, nós tivemos um rebaixamento de nível e esse rebaixamento não foi uniforme. O P02 rebaixou mais, cerca de 1,4 metros e o PZ3 cerca de 35 centímetros. O que nós conseguimos interpretar com esses dados é que essa unidade de aquífero dentro da formação Cauê possui uma anisotropia, o cone de rebaixamento é maior na direção norte-sul e menor na direção leste-oeste e nós conseguimos correlacionar isso com os dados de campo de estudos estruturais e de mapeamento de gelongia local e regional. Essa anisotropia acompanha o mergulho das camadas da formação. A gente consegue correlacionar assim a dinâmica ou comportamento da aquífero pela orientação e mergulho das camadas geológicas da formação estudo em que com certeza se a gente tivesse tratado com apenas a mostragem manual a gente não teria a mesma robustez de análise e interpretação principalmente para mostrar a conectividade entre os aquíferos e essa anisotropia. Vamos entrar aqui na terceira aplicação mais uma aplicação dos sensores de leitura automatizada de nível agora num contexto um pouco diferente um monitoramento de salinidade em aquífero costeiro. Esse foi um estudo feito na Baía de Guanabara em Poço Multinível em que nesse caso nós utilizamos o CTD-Dive por que o CTD? Porque ele consegue fazer a medição da condutividade elétrica da água e essa condutividade é relacionável à salinidade de água. Nesse ponto foram monitorados dois níveis diferentes duas profundidades distintas o nível mais raso e o nível mais profundo ressaltando aqui que a Baía de Guanabara é influenciada tanto pelo mar o aquífero costeiro quanto por chuvas e por rios ou seja a influência continental de água doce. Vamos então para os resultados do estudo são dois pontos de monitoramento os dados em azul escuro mostram aí os dados do nível mais raso do poço com os dados de condutividade constantes e já na parte mais profunda do poço em rosa nós temos uma condutividade maior e gradativamente ao longo da amostragem há esse aumento na condutividade elétrica. a baixa condutividade é relacionada a ação de água doce ou seja o nível mais raso tem uma condutividade mais baixa ter essa condutividade mais baixa significa que ele possui uma influência uma resposta maior de infiltração enfim um contato com água com baixa ou sem salinidade enquanto que no nível mais profundo esse aumento na condutividade nessa série temporal significa que a cunha salina a cunha do mar está avançando de uma forma gradual aqui vamos para a quarta aplicação este é o último exemplo de um projeto que nós desenvolvemos em um aquífero costeiro de alta transmissividade que seria impossível praticamente a análise e caracterização através de coleta manual como a transmissividade era alta e esse monitoramento foi realmente muito alto a taxa de recuperação era bastante rápida nós conseguimos realizar vários testes no mesmo dia porque eram testes rápidos mesmo testes aí de 5 minutos no total com leitura de meio e meio segundo em 5 minutos a quantidade de dados na só parte deles e de informações que nós conseguimos aqui observamos os dados brutos que a gente gera ao descarregar o sensor os dados amostrados aqui a gente percebe então de meio e meio segundo tendo sido medido o nível estático em 2,7 metros a partir daqui você pode trabalhar com o próprio Excel para tratar os dados gerar os gráficos como aqui ao lado para análises e interpretações mas vamos mostrar aqui como nós fazemos aqui no Our Services como foi feito nesse projeto em específico que foi trabalhando com os dados trabalhando os dados com o software Aquifer Test bom ao abrir o software você então cria o projeto seu projeto coloca as informações do nome do projeto o nome do cliente o nome do cliente o número do projeto em si coloca as informações do teste o nome de quem foi o responsável data e hora e as informações do Aquifer aqui para fazer esse input dos dados na aba seguinte você vai inserir os dados do poço de nível estático que é necessário ser medido antes de instalar o driver como a gente viu naquele videozinho e o nível d'água no tempo T0 das medições em seguida faz a importação então dos dados um detalhe bem legal do Aquifer Test é a integração dele com os divers então você consegue importar diretamente do sensor plugado no notebook para fazer essa importação e aí já temos os dados de nível d'água para verificarmos a variação e percebemos de imediato o quão rápida foi essa recuperação no início essa queda do nível no início do teste e a recuperação em poucos segundos seria praticamente impossível manualmente uma análise manual uma coleta manual de dados a gente conseguir observar essa recuperação de fato cerca de pouco mais de 10 15 segundos na aba seguinte ainda do software aí sim vamos trabalhar com análise dos dados definindo o método de análise inserindo os parâmetros para interpretação e por fim ainda na última aba de reports você consegue gerar um relatório em PDF já com uma logo aí da sua empresa as informações do projeto o post escolher as imagens para inserir seja da análise final ou a de sua preferência então esse foi um caso que casando duas ferramentas muito interessantes você concilia capacidade diferencial de utilizar um sensor datalog que consegue com precisão e com uma frequência incrível de meio segundo ler os dados do poço os dados de nível que são extremamente pertinentes para você conseguir realmente fazer uma interpretação robusta fazer isso de uma forma rápida que permite você economizar bastante tempo nesse projeto como falo anteriormente foram realizados vários testes em vários postos no mesmo dia e rapidamente interpretados utilizando o Aquifer Test então a ferramenta as duas ferramentas juntas trabalham muito bem fechando aqui o nosso webinar então gostaria de trazer algumas conclusões a respeito do monitoramento automatizado essa ferramenta muito útil como vimos pode ser aplicada para os mais diversos projetos e fins os diversos em si são transdutores de pressão de alta precisão e com os datalogers acoplados o que permite não só a leitura mas o armazenamento também dos dados internamente e assim propicia que o sensor possa ficar por longos períodos realizando leituras sem a necessidade de interferência humana isso traz como nós vimos diversos benefícios seja médio ou longo prazo financeiramente falando mas principalmente na qualidade e quantidade de dados para uma maior robustez de análise e interpretações nas conclusões técnicas um outro ponto importante para reiterar é haver essa ferramenta uma ferramenta como o CTD-Dive para esse tipo de monitoramento para longos períodos e para testes que requerem dados de condutividade elétrica de água e vimos a importância disso tanto para monitoramento de aquíferos costeiros de intrusão de coençarina por exemplo mas também para áreas contaminadas para monitoramento de pluma de contaminação enfim e o BaroDiver o Baro também como uma ferramenta de compensação barométrica bastante importante principalmente para monitoramento ambiental que requer um nível de precisão bastante grande dos dados gostaria de agradecer a atenção de todos que assistiram ao nosso webinar dizer que estamos à disposição para quem quiser conhecer melhor os equipamentos a Water Services and Technologies os nossos serviços e que temos vários cursos e webinars ainda programados para este ano para o nosso